Bom dia. Tudo bem? E você? Eu também. Bom dia, professor. Olá, quem tá... Tá tudo? Pronto. Pronto. Esteja... Bom dia. Pode começar, Patrícia. Tá certo, Marconina. Bom dia, gente. Hoje a gente vai finalizar o capítulo 3. Que é sobre a equação do segundo grau. Aí hoje a gente vai ver um outro caso de fatoração que eu expliquei na última aula. Que é a fatoração por trinômio e quadrado perfeito. No caso, por trinômio do segundo grau. Antes de eu iniciar, eu vou só dar um aviso. Aqueles... Eu postei uns exercícios no grupo de sala de aula. Vocês viram? Vimos, vimos. Eu vou fazer hoje. Vira, sim. Vamos tentando fazer. Se tiver dúvidas, Marconina. Não deixem de fazer, não. Certo? Porque... O teste do terceiro PIMES vai ser bem parecido com o que na minha. Certo? Os exercícios já é a cara da avaliação. Pronto. Então, a gente vai para a página 70 agora do livro. Para concluir. A Tética tem que ver a prova, viu? Patrícia? Oi? A Tética tem que ver. Oi, Marconina? Sim, eu vi. Eu vi ontem que vocês mandaram. Eu postei uns exercícios para ele no Google, na sala de aula. Tá certo. Eu fiz daquele jeito que você me deu a vida. Sendo que eu fiz digitado. Ótimo. Tá bom. Certo? Só para eles praticarem mais. Além dos exercícios do livro. Pronto, gente. Eu vou aqui, ó. A gente vai fazer exemplos. Página 70. A gente vai ver um novo caso de fatoração. Que é trinômio do segundo grau. Do jeito que a gente está vendo nas aulas. Eu coloquei lá. A Tética está de câmera nova, é? É não, Marconina. É porque deu um problema no meu computador ontem à noite. Meu informatou sábado. Aí, quando foi ontem à noite. Ele estava indo tudo bem. Aí, ontem à noite. Ele estava pedindo para instalar de novo o Windows. Aí, eu vou esperar o meu computador aqui para a gente. Aí, eu estou com o celular da minha mãe. Ah, tá. Porque está diferente a imagem. É. Boa aula, boa aula. Boa aula. Tá certo, obrigada. Tá. Muito obrigada. Pronto, gente. Então, eu vou explicar o primeiro exemplo da página 70. O novo caso de fatoração é esse aqui. Deixa eu só escrever para a gente dar uma relemada. A gente virou essa forma da semana passada. X, meia xzinha. E se preta x, meia x de ladrinha. Lá, zé. Deixa eu ver essa aibanha aqui. Eu preciso... Deixa eu ver de novo, mais embaixo. Aqui. A. Pronto. Espera aí. Deixa eu ver isso aqui. Pronto. Esse aqui é o novo caso de fatoração. Que a gente vai utilizar essa forma hoje. Aí, se chama trinômio do segundo plano. Esse aqui é o coeficiente da equação do segundo plano. Esse primeiro x e esse primeiro x daqui já é da fórmula, tá certo? É a fórmula que ele dá. Aí, o x e x de ladrinha é da equação do segundo plano que a gente vai encontrar. Então, eu vou aqui, ó. Eu vou escrever aqui a primeira equação. X ao quadrado menos 3x menos 10. O primeiro exemplo é dessa parte. 70. Certo? X ao quadrado. Menos 3x menos 10. É quando a gente está finalizando esse capítulo? Eu não sei se vocês perceberam. A gente está resolvendo as ações do segundo grau por vários formatos, né? Ele começou assim. Definindo a equação do segundo grau. Depois vimos os coeficientes. A gente usou o método da fatoração, certo? Aí depois a gente viu a equação do segundo grau por compramento de quadrado. Depois vimos o outro método. O terceiro método foi resolver a equação do segundo grau através da fórmula de barras e de delta. Que é o que é mais usado. E por último, agora a gente vai ver o caso de trinômio do segundo grau através das raízes. Então, aqui você tem uma equação do segundo grau, certo? Eu até coloquei lá no exercício para vocês retirarem os coeficientes que é onde tudo começa. Se a gente tirar o coeficiente aqui, o A, o A vale 1, certo? O B é menos 3 e o C é menos 10. Se tiver duro, não tirar os coeficientes que é onde, certo? Então, o primeiro passo é tirar os coeficientes. Depois a gente vai fazer pela forma de delta. delta, que é esse triangulozinho, a gente se chama delta, vai ser B ao quadrado, menos 4A vezes C. Certo? Então, nosso objetivo é encontrar as raízes. X, X e 2G. Ou seja, a primeira raiz e a segunda raiz, da equação do segundo grau. Encontrando, a gente joga na fórmula lá de cima. Eu fiz uma questão lá no grupo de salarial, onde você deve... É uma questão só para retirar os coeficientes, só para você treinar com a retirar os coeficientes. Depois, tem outra questão para resolver a equação do segundo grau. Dessa forma, certo? Usando um básico. Quando ele resolve a equação do segundo grau, usando uma fórmula geral. Então, o valor de B aqui é menos 3, gente. Aí você coloca dentro de parênteses, menos 3. Porque ele é negativo, é menos 4. É da fórmula. Certo? Então, essa vez o valor de A, que é 1. Vez o valor de C, que é menos 10. Sempre que for negativo, você pôr dito parênteses para não confundir sinais. Certo? Essa resolução tem no livro. Aí eu só apagar aqui para a gente continuar a resolver. Se tiver dúvida, até agora pode perguntar. Tá bom? Eu vou apagar aqui. E eu vou continuar aqui em cima. Só não vou apagar a fórmula, porque a fórmula já está precisando. Certo? Então, aqui, vamos continuar para a gente resolver. O nosso trabalho aqui foi apenas substituir sinais. Os coeficientes, a bici. Aí eu, depois você vai resolver essa potência. Que é uma potenciação. Menos 3 ao quadrado, então menos 3 vezes menos 3. Isso vai ficar mais nova. O que se põe par é par ou é só de positivo. Então, aqui está mais nova. E é obrigatório colocar o sinal de mais, né? Falando de menos. Aí, menos. Aí, agora você faz o seguinte, ó. O jogo de sinal de menos com menos aqui, ó. Vai dar mais. Certo? E só multiplicar. Talvez 10 que vai dar 40. Então, aí quando você somar 40, mais nova dá 49. Certo? Aí a gente já fica tranquilo, porque 49 tem raiz exata. Geralmente, quando vocês forem fazer as equações, se caso não der a raiz exata, aí vocês fazem de novo. Porque a gente só está trabalhando com raiz exata, viu? Não colocar as raiz não exata, porque senão dá muito trabalho nas equações em segundo lugar. Até porque não tem sentido, porque não usa. Pronto. Aí agora a gente vai para a forma de massa. Certo? X é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2A. Pronto. É bom que a gente tem uma revisão para vocês fazerem o exercício, né? Que sobre a façada do segundo grado. Agora você vai substituir, tá certo? Não pode esquecer dessa forma de B nem da B10. Você vai substituir agora, menos da forma. Deixa eu olhar aqui para a equação. Então, eu vou fazer aqui. A equação tem menos 3 como valor de B. Então, você vai pôr menos 3 dentro do parede. Menos 4 e menos 3, que é o valor de B. Mais ou menos. Raiz de delta por 49. Dividido por 2, que é o valor de A, que é 1. Fizemos isso agora. Pronto. Então, o valor de A. A gente vai fazer aqui do lado. Você vai fazer o jogo de sinais aqui, certo? Menos com menos é mais. Aqui é sinais iguais. Aqui é como se tivesse uma multiplicação. Se tivesse 1 aqui na frente. Então, aqui vai ser mais 3. Certo? Mais 3. Agora você extrai a raiz. Escreve mais ou menos. Agora eu vou gastar um pouquinho. Aí extrai a raiz de 49. Então, a raiz é 0. Aqui vai ser 7. E 7, 27 é 49. 2 vezes 1, 2. Pronto. Aí quando chegar nessa parte aqui, a gente vai encontrar as duas raizes. Réas. Tá? Chirminha e chirminha. Eu vou colocar novamente aqui. Contando esse ponto. Tá comendo aqui no livro, viu? Aí aqui você tem, ó. Chirminha. A gente faz através dessa parte aqui, ó. Vai ser mais 3. Mais 7. Sobre 2. Certo? E o outro vai ser os mesmos números. Sendo que o sinal central aqui, ó. Você vai colocar negativo. Tiro aqui. Vai ser mais 3. Minus 7. Sobre 2. Certo? Aqui em cima. Então, agora a gente vai fazer as operações que ganham. Tem tanto em x como em x2. Ok? Então, aqui tem mais 3 com mais 7. Vai dar mais 10. Sobre até o sinal. Dá mais 10 aqui. Sim, eu tô botando mais aqui. Mas você já sabe que não é obrigatório esse sinal de mais. E vou retirar o 2. Então, 10 dividido por 2 dá 5. Já tem a minha primeira raiz. Ou seja, a minha primeira solução da equação do segundo grau. Tá bom? Chirminha, né? Agora vamos fazer a chirminha. No chirminha tem sinésio e diferença. Cuidado pra não confundir que a multiratil não tem um problema, né? Tem uma subtração de números inteiros. Então, você subtrai o maior do menor. Segue tirando 3 dá 4. E coloca o sinal do maior número. Tá? Então, fica menos 4. Dividido por 2 que é o denominador. Então, vai faltar menos 4 dividido por 2. Vai dar quanto? Menos 2. 4 dividido por 2 já é 2. E os sinais aqui, ó. É menos por mais. O denominador dá menos 2. Agora a gente chegou no nosso objetivo. Que é encontrar as raízes. A equação do segundo grau. E toda vez que ele pede assim, Fá, Póreo. Fatora a equação do segundo grau. É no trinômio quadrado. É no trinômio do segundo grau também. É porque fica redundante, né? Faça a fatoração dos trinômios do segundo grau. Ou das equações do segundo grau. Pronto. E agora a gente vai fazer a fatoração. A gente resolvemos a equação do segundo grau. Encontrou duas raízes, ó. X, D e X, V e R. Agora eu vou substituir, ó. O valor de A. Na equação do segundo grau. Foi 1. Que vem do trinômio da cor, ó. Que tá aí no livro. Você vai fazer a equação do segundo grau. Aí você vai repetir esse X, ó. Esse primeiro X não substitui. Tá certo, gente? Menos. Menos aqui da forma. O valor de X' que é 5. É só substituir. O valor de X' é 5. Vezes X' E o X' duas linhas. Se eu não me engano, eu até fiz. Essa... Eu tinha parado aqui. Mas vou fazer de novo pra vocês já lembrarem. Essa última... E você tem que ter cuidado. A última raízes, a segunda. Porque ela tem o negativo. Aí você fala o joguinho e diz, não. O negativo com o negativo lá da forma... Menos com o negativo, já dá mais. Então fica mais de 2 e 2 a 0. Provavelmente. Aqui é a resposta. A gente tem agora um... Tinha usando uma equação de segundo grau. Certo? Que eles chamam de trinômio do segundo grau. E a gente fez a fatoração. Então não seria de lá na questão... Faça a fatoração das equações por trinômio do segundo grau. Então você vai fazer a equação toda e pega as duas raízes e substitui dessa forma. Essa fórmula tem lá nas minhas setenta. Aí eu vou fazer mais dois exemplos. Aí daqui eu vou... A gente tá terminando esse capítulo. Então tá alguma dúvida aqui? Não. Que cara de sono. Não, né? Não, né? Tá certo. Pronto. Se tiver pode perguntar. Você já sabe. A senhora vai mostrar mais... Tá começando a se repetir. Oi? A senhora vai mostrar mais exemplos? Vou fazer mais, viu? Vou fazer mais. Porque aí, enquanto os exemplos eu fizer, vai facilitar os exercícios que vocês forem fazer. Tá bom? Então eu vou continuar aqui, ó. Eu vou só apagar aqui. Mas do mesmo jeito no livro. Às vezes posso ser que eles têm pulado alguma passagem, mas é ponto. Pronto. Aí no livro vocês veem que ficou x menos 5 minutos, fica x mais 2. Agora eu vou escrever o próximo colômbio. A próxima equação do segundo grau. 4x ao quadrado. O segundo exemplo. 4x ao quadrado menos... Menos 11x mais 6. Menos 11x mais 6. Pronto. Aí ele dá... Ele dá essa equação, né? Ele diz aqui, ó. É, agora ele diz, ó. Ele quer que você fatorie o polinoma. Ele chama de polinoma, mas a gente sabe que é a equação de cima do grão, polinoma. Porque eu tenho vários monomes. Onde o maior grau aqui é 2. Pronto. Aí a partir daqui, ó. Deixa eu colocar aqui do ar zero. Aí a gente vai fazer o ar. Eu vou te ajudar a dar uns exercícios para vocês. Primeiro aqui. Primeiro os 4x, tá certo? O 4x é o A. É o número que é o vizinho, o x ao quadrado. Aqui, ó. Então, esse é o 4, ó. Ou seja, o número que tá multiplicando. Porque aqui é uma multiplicação, sendo que ela não é exatamente direta, né? Ela tá ligada. O valor de B aqui é menos 11. E o valor de C é 6. O valor de C é 6. Pronto. Retirado os 4x. O valor de C é sempre o termo que não existe. Então, o termo de dependência. O valor de B é o número que tá multiplicando, que é menos 11. Pronto. Depois dessa parte aqui, a gente vai calcular o valor de D. Certo? Então, vamos lá. O valor de D é o T aqui. É desse termo de zinho, ó. B ao quadrado, menos 4ac. Pronto. Então, vamos lá fazer a substituição. Substituições. O valor de B é menos 11 ao quadrado. Veja bem, ó. O valor de D pode pôr dentro do parênteses, certo? Porque ela é menos 4. Esse menos 4 é da forma. O valor de A é 4. Por coincidência, né? E o valor de C é 6. Depois que você faz substituições, o que resta é você fazer as operações. No caso aqui, a potência e as multiplicações. Então, aqui, ó. Você vai multiplicar 11 vezes 11. O expoente parte e a gente já sabe que o resultado é positivo. Se você multiplicar 11 vezes 11. Vai ser uma multiplicação. Deixa eu ver se eu tenho que fazer essa multiplicação. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Aqui é vários anos. 1 vezes 1 dá 1. Aí deixa espaço em branco. E 1 vezes 1 dá 1. Agora só são os valores. A gente tem um valor da multiplicação. 1 mais 0, 1 mais 1, 2. E 1 mais 0, 1. Pronto, dá 121. A gente tem que nos livrar um quadrado perfeito. A raiz quadrada de 121 é 11. Então, vamos lá. Menos... A gente vai fazer as multiplicações aqui. 4 vezes 4 dá 16. Pode multiplicar tudo. Não vê, certo? 16 vezes 6. Vamos fazer aqui. 16 vezes 6. Certo? 6 vezes 6, 36. 6 vezes 3. 6 vezes 1, 6. Mais 3 dá 9. Pronto. 121 menos 96. Eu fiz as 3 multiplicações. Eu vou apagar só a multiplicação. Para a gente fazer essa multiplicação. Eu não posso tirar 6 de 1. Porque 1 é menor. Aí você pega em casa para o vizinho na subiação. Aqui, ó. Risco 2. Ele fica 1. E vem uma dezena por vizinho. Ele ganhou. Então, fica 6 para 11. Quanto? 5. Certo? Eu não posso tirar 9 de 1. Porque 1 é menor. Então, aqui. 1 aqui. E esse 1 vai ficar lá. O lugar é zeno. Então, fica 11. 9 para 11. E aqui ficou 0, né? Então, vai dar 25, certo? É bom que deu uma raiz exata. Se caso não der, aí... A dica que eu dou é você. Se caso não der uma raiz, você percebe aqui uma raiz que não der exata, você volta para os cálculos, tá bom? Então, aqui deu 25 o valor de melda. A gente já sabe que tem a raiz quadrada de litígio, certo? Eu vou apagar aqui o início. Para a gente fazer a segunda parte da equação do segundo grau. Que é a parte de máscara. Aí, a fórmula lá de cima, não estou apagando porque a gente vai usar ela, que é a nossa objetiva de uso, né? Então, vamos lá. A fórmula de máscara é menos B, mais ou menos, mais de delta, sobre 2A. Se inscreveu uma fórmula, depois você faz as substituições. Aí, por tempo, você vai ficar bastante gastos. Aí, não é necessário escrever a fórmula, você já pode fazer direto. Mas, por enquanto, é melhor fazer as substituições de uma fórmula, né? Então, aqui vai ficar menos, menos da fórmula. Deixa eu olhar o valor de B, que é menos 11, certo? O valor de B é menos 11, mais ou menos. O valor de delta, a gente encontrou agora, ó. Que é em cima. Aí, aqui, duas vezes o valor de A. O valor de A foi quanto na equação? 4, né? Eu estou olhando o que eu tinha pagado. O valor de A é 4. Agora, a gente vai fazer os cálculos. Fazer o jogo de sinais. Na fórmula de básica. Ou escrever o X aqui, ó. Você faz o joguinho de sinais, ó. Menos com menos dá mais. Porque aqui está subindo direto, que é uma modificação. Se tivesse 1 aqui. Então, vai dar mais 11. Mais ou menos. Aí, você extrai a raiz de 25, que é 5. E embaixo, faz a modificação. No denominador, 2 vezes 4, 8. Pronto. Então, a gente tem o X linha. Eu vou fazer aqui o 2. E o X 2 linha. Se quisesse chamar de X 1, X 2, teria também. Porque não deixa de ser duas raízes. Pronto. E aqui a gente vai fazer. 11 mais 5 sobre o 8. Escreve o último número. Lembrando que um vai ser positivo, o sinal central. E o outro vai ser negativo. Até porque tem aqui na forma, né? E o 1, menos 5 sobre o 8. Pronto. Agora a gente é só fazer os resultados. Aqui, ó. Na primeira raiz, X linha, é 11 mais 5. Vai dar 16. Tá certo? Professora. Oi? Pode falar. Mas como a gente vai conseguir saber qual vai em cima e qual vai embaixo ali no cálculo? Esse aqui? É. Essa parte? Essa parte aqui. Essa parte, mas não tem o X 2 e o X 1 ali em cima? Isso. O X 1 sempre vem em cima, né? O X 1 sempre vem em cima, né? É. Geralmente a gente começa com o X 1, que é o X linha. A gente faz ele primeiro. Mas se você é embele, não tem problema não. Porque de todo jeito, você vai ver que tem um que é positivo, sem. E outro é negativo. Porque ele é mais ou menos, um é mais, o outro é menos. Agora o sinal do 11 não muda não, tá certo? Se o sinal do 11 você deixa fixo. Se o sinal do 11 não é positivo, o que muda é só o sinal central. Tá certo? Aí tanto faz. Mas geralmente a gente começa com o X linha mesmo, pelo positivo. Tá certo? Pronto. Então aqui você vai somar. 11 mais 5 dá 16. Dividido por 8 vai dar 2. Deixa eu ver se deu pra ver. Eu soube aqui. 11 mais 5 deu 16. Aí dividido por 8 deu 2. Você já faz direto. Tem uma continha pequena. A não ser que for uma conta maior. Uma conta maior. Aí você faz a... Arruma a conta e faz a divisão. Aí vamos fazer da subtração agora. Aqui é sinal diferente. Então subtrair é o sinal do maior módulo. No sinal do 11, certo? Aí você vai tirar aí 5 de 11. Então vai dar quanto aí? 6. Tá certo? 6 sobre 8. Aí a gente tem que ter cuidado só um pouquinho aqui, ó. Porque tem uma fração. Aí se eu fosse dividir 6 por 8, eu ia 1 décimal. Certo? Geralmente a gente, com a equação do segundo grau, a gente só trabalha com 1 décimal se for uma questão de situação do problema. Quando não for, quando for uma questão direta assim, só pra fatorar, ali a gente simplifica a fração, certo? Então aqui a gente vai ter que simplificar, 6 oitavos. A gente vai simplificar e deixar uma fração intuitiva. Aí você pega o 6, divide por 2 e o 8, divide por 2. Você tenta encontrar o mesmo número que dividiu tanto no numerador como no denominador. Ele deu um número exato, certo? Porque aqui, ó, 6 por 2, meia 3. Então 2 é divisor de 6. E 8 por 2, meia 4. Pronto. Então aqui já encontramos a fração, né? Que não pode ser mais simplificada. Se você tivesse feito com 6 oitava, a resposta final não seria nada. Eu só faria incompleto. Porque sempre queremos o manual da fração. Certo? Agora a gente vai voltar, ó, encontrando a trilhinha, que é a raiz, a primeira solução dessa equação do segundo grau. E a trilhinha que deu uma fração, mas não tem problema, certo? Se deu uma fração. Agora a gente vai pôr na fórmula de trinômio do segundo grau. A gente vai deixar ela em formato fatorado. Então aquela equação do segundo grau inicial, que a gente tinha, que a gente chamou de polinômio, a gente vai deixar ela agora no formato fatorado. Então vamos lá. O valor de A da equação. A gente vai e olha o valor de A. Esse segundo exemplo é 4. Então eu ponho 4. Aí eu extremo x menos... O meu x menos que deu 2 aqui, ó. Que a gente tem que ver agora. X menos 2. Aí multiplica. É só substituir nessa forma. X menos x de duas linhas. Aí o x de duas linhas, ó. Deu uma fração. 3 quartos. Mas aí não tem problema. Eu espero 3 quartos. Vou até aqui. Acabar aqui. Senão eu vou misturar. Vou pegar pra vocês. Pronto. Como é uma fração, eu vou ter que aumentar esse parênteses aqui. Pronto. Agora sim. Chegamos na resposta final. No nosso objetivo. Temos o que aqui? Uma equação. Do segundo grau. Na forma saturada. Certo? Em outros conteúdos. Lá no ensino médio. Vocês vão apresentar essa parte aqui. Mas o objetivo agora do nome. É só deixar ela na forma saturada. Aí você tem dúvida? Tem gravinha essa. Não é porque ela tem uma fração. Aí eu vou fazer outro exemplo. Se quiser ter alguma passagem aí que ficou com dúvida. Aqui ficou mais encalmado. Sim. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu apago aqui. Só pra vocês observarem. Aqui foi a forma saturada, né? Mas a gente ainda pode fazer. Pra retirar essa fração. Ainda podemos fazer mais um passo. Eu vou apagar aqui. Certo? A resolução da época do segundo grau. Só pra vocês verem o passo que ele perde a mais, né? Aqui não tá errado. Mas, o que que acontece? A gente vai retirar essa fração daqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer pra cima, certo? Eu vou repetir toda a minha equação saturada. Que foi o resultado que eu repetiou. 4 que multiplica x menos 2 vezes. O que é que vamos fazer aqui, ó. Pra retirar essa fração daqui. Eu vou multiplicar esse 4. Por cada termo do segundo. Dessa segunda equação. Por que eu vou multiplicar só a segunda? Porque apenas ela que tem a fração. Na primeira não tem. Eu não vou mexer com a primeira, tá certo? Então, quando eu multiplico aqui. Vai ficar 4x. Aqui, ó. Deixa eu descer, né? Certo? Vai ficar 4x aqui. Eu multipliquei 4 vezes e distinto o 4x. Agora, olha bem. Eu vou multiplicar 4 vezes menos 3. Certo? Eu ponho essa parte que eu vou fazer devagarzinho. 4 vezes menos 3 dá menos 12. Depois eu coloco lá o resultado. 4 vezes menos 3 dá menos 12. Aí, dividido por 4. Vai dar menos 12 dividido por 4. Dá menos 3. Aí, o que acontece? Esse menos 3 eu fico ali. Igual a zero. Então, esse formato aqui, ele não está errado, né? Ele só está incompleto porque a gente deixou uma fração aqui. Aí, para retirar essa fração, você pega o valor de A, cada frente quadro, e multiplica pela equação que tem a fração. Essa outra não precisa multiplicar, certo? Aí, quando você multiplica, você revê esse quadro. Porque ele já foi multiplicado na segunda fração. Então, aqui você teria uma resposta mais simplificada. Ou seja, sem a fração. Certo? Veja assim, entender essa parte. Porque esse exemplo teve a 1 a mais do que o outro. E o outro não tinha fração, né? Quando não tem fração, a gente faz direto. Quando tem fração, tem que simplificar. Tem que multiplicar o valor de A pela fração. Não ficar em formato de fração. Então, esse é o formato final. Está aí no livro. Já no finalzinho, no segundo plantinho. Ele colocou até certinhas aí. Patrícia, faltam dois minutos. Eu vou mandar o segundo. Viu? Está certo, Marconita. Viu, gente? Enquanto isso, vocês podem ver se tem alguma dúvida. Já, já. Isso. Já, já a gente volta. Um... Obrigado.